Esse aqui veio diretamente da Uzi Store, tá ligado? Pegou o reloginho novo aqui da Uzi Store, o Thor mandou pra nós daquele jeito, no capricho, ó. Muito obrigado a Uzi Store, tá ligado? Agora, pretos brilham, brilho, brilho. Vai começar bonito, hein? Vai começar bonito, hein? Ai, que bom, mano. Aê, aê, aê! Levanta o rabo! Levanta o rabo na família, ó! Levanta o rabo na família! Só tem quatro opções e qual que você vai escolher vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Só quatro opções e qual que você vai escolher vai marrer ou vai voar? Vai voar ou vai marrer? Ei, 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 ei! Olha o espaço aí, velho. Olha o espaço com a base, eu te mando pra as ilhas caimã. Eu sei que você é o Alan, só que hoje você vira um prisioneiro de Azkaban. Eu explico da sua mente como se eu fosse Saddam ou sem. Só que você não fica de pé tipo Michael Jackson. Eu te mando e depois falo, vamos ver! E mano, você vai retroceder. Porque eu te mando e faço pro com o mundo retroceder. E mano, você fala de Michael Jackson, mas infelizmente não representa aqui no sol. A minha rima tem pimenta da Bahia, sorria, pois tua rima tá sem amor e sem sazão. Então eu tô com o mundo retroceder. Tranquilo ou eu pulo o muro se fechar o cerco. Você fala que eu sou o Alan e tu é o Neo. Eu vou pincelando o quadro, eu vou pintando o meu pincel. Pintando o seu pincel é diferente. Eu tô colorindo sua mente. Seja solitimente, eu vou te brecar. E quando me soltar sua revolução dos pretos, eu sou Basquiat. Você é Basquiat, mas eu já tô cheio. Tu não vai brecar porque aqui eu tô sem freio. Então se liga só que hoje que tu vai sem bala. Se liga só porque hoje é ultra embala. Você pensa que é o melhor sem freio na disciplina. Na verdade é o gigante que sempre cai da colina. Eu sou coro sem inclina. Eu sou os árvores ativar tanto nessa neblina. Mas eu sou esquerdista, aqui é sem caô. Cuidado então meu mano que o gigante acordou. É isso que eu mano. Uma fatitude, se liga só Nel. Revolução da Juventude. Revolução da Juventude na disciplina. Foi esse discurso que usaram pra tirar a Dilma. UOOOOOO! Mas no coliseu o gigante adormeceu. Eu tô ligadão, eu tava no protesto a favor da Dilma. Tá geral vendo isso, eu te ganhando, pega a câmera e filma. É isso aí, se quiser bota a terra na câmera. Alanga Anonel, uma situação efêmera. UOOOOOO! Galera e família! É isso, vamos à votação. Quem achou melhor a Gima de Mimamunel, faça barulho. UOOOOOO! Quem achou melhor a Gima de Alon, faça barulho. UOOOOOO! Neo! UOOOOOO! Alon! UOOOOOO! Segunda plateia. Neo! Jurados? Três, dois, um! Neo o primeiro rodo. Rei! 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 Eu gostei da referência que cê falou de basquear. Quando eu moro nesse beat é a montanha e eu vou esquiar. Eu faço a rima, mano, e a rima nunca empaca. Cê gostou da minha rima, eu achei a sua meio fraca. Cê vem com a sua cara de babaca. A roupinha de marca, a blusa de marca. Quem fabrica te acha um babaca. UOOOOOO! Que placa! É isso mesmo, a Hollywood continua ameaçada. Só que na batida eu mostro o que eu gosto. Por isso eu coloco um camelô pra fazer o capital girar entre os nossos. UOOOOOO! Independente, você não sabe o inimigo que tá bem aqui na sua frente. Você falou que vai esquiar e que a minha rima é fraca. E depois você vai tropeçar e passar no vídeo cacetada. UOOOOOO! Pra mim você é um palhaço e nunca vai entender o espoio métrica que eu faço. Eu gostei desse negócio, então quero ser sócio. Porque o bagulho é rua, eu sou ruim, eu sei que eu posso. Vê Moronel, eu faço a rima sempre bem. Cê fala que é clássico no flow que cê não tem. No flow que eu não tenho da favela. Você acha que é rua, mas na verdade é nós que pertence a ela. UOOOOOO! Coloca sua coroa na cabeça. E da sua humildade nunca esqueça e enalteça. Eu não perco a humildade, rimo na sagacidade. Tenho a necessidade de chegar, passar mensagem. Eu fecho até contigo com o bonde dos camelô. Só que aqui nessa rima de humilde você ramelou. UOOOOOO! Ramelou com o bonde dos camelô. Mas no trem ou no metrô, o Alan nunca brotou. UOOOOOO! Na moral, quero ver essa atitude no movimento underground. Você fecha lá no movimento do trem, mas você não pensam bem que antes outro movimento tinha ou tem. Então se liga porque você nem é tão foda. Se ajudou o movimento do trem, hoje veio o movimento das rodas. UOOOOOO! Só que você tem que entender que esse flow também é mais foda. Antes teve o time plane, hoje também tem e isso é foda. Mas você também tem que valorizar quem tá fazendo agora. UOOOOOO! UOOOOOO! Barulho aí pra família, barulho aí família! UOOOOOO! UOOOOOO! Calma aí! Êêêêêê, vou pedir a votação. Quem achou melhor as gemas de meu mano Alan faça barulho? UOOOOOO! Quem achou melhor as gemas de meu mano Neo faça barulho? UOOOOOO! 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 Neo! UOOOOOO! Pô tá, se tinha uma igualdade eu não vou nem decidir pra ela falar não. Jurados? 3, 2, 1... Mais um. Mais um. Parou aí pros dois aí você que gostar. Caralho! Deixa eu só... Deixa eu só mais um pouquinho aqui. Aêê, todo mundo sabe que da série Viloso e Furioso só foi bom até o 3. Tenente Barco Neto?! Patro reto... investir com 8 ouvmadas era quase que P Viloso ... 4, 10, 10am, o rio. Levanta a mão família chega aí, chega aí! Esquetá amanteigada, editilite condensado e Goiabina Pega e pimentinha por apenas o real, Hal, eu disse por apenas o real, Hal, Faltareceu pra pelo escote da manteigada, de leite condensado, goiabinha, salgadinho de pimentinha é o real Eu disse por apenas o real Eu respeito seu movimento no trem, porque tem que respeitar Mas talvez se não fosse a joda, você nem estaria lá Então é isso, em vez de desmerecer, eu corre, meu parceiro Já fazia essa porra, não tinha nem público e nem dinheiro Eu não tô desmerecendo, falando que tu não é um gênio Mas eu sou dessa porra, desde que não tinha nem prêmio Então é isso, eu te chamo bagotado de raciocínio, não sou moleque de condomínio Mas essa porra aí nem tinha patrocínio Não tinha patrocínio, eu te comentei, não tem, meu amiguinho A culpa não é minha se você desanimou pelo caminho Você sabe muito bem que isso aqui você não refuta O verdadeiro soldado é aquele que não desiste da luta Aí você tem que entender a improvisação Você quer falar que você tá nessa porra há mó tempão Mas eu não tenho culpa se tu não teve evolução Não coloca a culpa em rina, tuas costas tá frustração Você tá desistindo a poesia, eu tô aqui na tua frente 13 anos, não são 13 dias Como é que você fala que eu desisti nessa jornada Se eu tô aqui rimando presente na caminhada Você tá aqui presente, mano, não significa que alma tá Mano, pra mim você pinta várias coisas e não dá alma tá Só que você tem que entender de que o freestyle tá Não vem me desmerecer porque você não crescerá Você fala, eu sou de alma, eu tô até pro meu espírito Eu te mostro com o sentido de um verdadeiro poeta lírico Você fala de alma, mas eu vou te dar uma fita É que eu sou de verdade e você é só a vida Só que o poeta tava meio esquecido Não que adianta falar do lírico se o seu eulírico ainda tá perdido Eu não posso refutar, às vezes você olha o seu reflexo e não consegue se encontrar Eu não tava esquecido, eu tava escondido no meu refúgio É que às vezes o poeta tem que procurar subterfúgio Eu não sou sujo, eu não sou limpo Mas se o rap é um tesouro, claro, não é um garimpo Você tem um subterfúgio, só que você não é sujo E nesse barco você não é o capitão, você é só o marujo Caralho, palmas caralho, palmas Desculpa, depois eu dou um palavrão, desculpa Aí, não foi a polícia militar, mas foi o batalhão, você é neurose Jesus amado Gente, já perdi com os dois Agora vamos prestar atenção Família, quem achou melhor as rimas de meu mano, Alão, faça barulho Quem achar melhor as rimas de meu mano, o Neo, faça barulho Alão Por uns barulhos a mais, Neo Jurados, três, dois, um Não pode não, bichão Então, dois Alã Alã É isso, barulho pra batalha aí, família